Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público presente, a você que nos acompanha através da TV Assembleia, uma boa semana de trabalho a todos, sempre farei meu respeito e minha gratidão aos servidores dessa casa pelo apoio que tem me dado desde o início do nosso trabalho. Deputado doutor Hércules, acaba de se manifestar, tem a nossa confiança, porque já pude desfrutar das ações da Comissão de Saúde, inclusive saindo da base e indo a campo, no caso, o hospital doutor Dório Silva, quando defendimos lá a permanência dos leitos de UTI neonatal e saímos vitoriosos naquele processo. É uma denúncia muito séria e eu tenho certeza que não condiz com a história e com o trabalho do governador Paulo Artunque e de tudo aquilo que ele manifesta, inclusive, através das suas diversas secretarias, que é uma secretaria de transparência, que precisa realmente apurar o fato. Senhor presidente, eu gostaria de fazer mais dois importantes registros. primeiro, parabenizar o prefeito da Serra, o Diffos Barcelos, prefeito que até outro dia era meu colega de partido do PSB, que fez o movimento e hoje é um dos coordenadores do Partido Rede, que a gente respeita, pelo seu desempenho. Nós sabemos as dificuldades que as prefeituras vêm enfrentando, enfrentando as limitações, o trabalho que o Tribunal de Contas vai ter a partir desse ano, senhor presidente, para poder dar apoio e julgar as contas dos municípios. Hoje, um prefeito da cidade, ele faz um corte, daqui a 30 dias, 20 dias, a receita já caiu, ele já está beirando lá o limite da lei de responsabilidade fiscal, tem que fazer mais corte, vai se equilibrando, um desafio enorme. E quando eu vejo a cidade de Serra, a maior cidade desse estado, uma cidade complexa, com mais de 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes, senhor presidente, com 66.300 alunos na rede municipal, uma cidade com a renda média familiar de pouco mais de 800 reais por família, uma cidade com 25 mil famílias inscritas no programa Bolsa Família, uma cidade complexa, tendo a melhor avaliação das prefeituras do estado, é motivo de parabenizar. Nós não podemos, só por conta de um processo eleitoral que se aproxima, deixar de reconhecer todas as contribuições, inclusive essa do prefeito Aldívar Bacelos, que é do partido do meu colega deputado Marcos Bruno. Então, parabéns ao prefeito, a sua equipe de trabalho, nessa difícil missão, nessa difícil tarefa, de governar com pouco, com muito pouco, para fazer para muitos. Eu gostaria de desejar a todos os demais gestores, muita sabedoria, muita prudência, nesses momentos finais. Gostaria, ainda nesse minuto que me resta, observei a fala do deputado Euclério Sampaio. Eu concordo, deputado, com o deputado Freitas, líder do PSB nessa casa, que foi uma infelicidade ter se dirigido dessa forma, a vossa excelência, uma fala vinda do deputado federal que eu votei, do presidente do meu partido, que é o deputado federal Paulo Foleto. Tenho certeza que, com muito equilíbrio, as coisas vão se acomodar. O Foleto é um homem digno, passou por essa casa, fez um bom trabalho, foi para o Congresso Federal, lá na Câmara dos Deputados, e faz um bom trabalho, sempre com muita decência, tem uma aprovação popular do seu mandato. Mas, quando se dirige a vossa excelência, daquela forma, não pode ter a nossa aprovação. Eu sou testemunha aqui do seu dia a dia, do seu esforço, do seu trabalho, até mesmo diante de algumas limitações de saúde que vossa excelência vem enfrentando. Então, esse tipo de fala não tem a nossa aprovação. Então, sem colocar em dúvida o caráter do deputado federal Paulo Foleto, que é um homem que tem a minha confiança, eu estou solidário à vossa excelência, tenho certeza que essa coisa será esclarecida o mais rápido possível, porque vocês foram colegas, inclusive, aqui nesse parlamento, e sempre se deram muito bem. Tenho dito, seu presidente, muito obrigado.